A CIDADE NO BRASIL 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 Chegando jogador até agora O grupo ainda sendo reforçado A satisfação dele Da forma como vocês se cumprimentaram Se abraçaram E já começam a formar Um grupo de sintonia Formar amizade Que é muito importante E fora desse ambiente em perna Nós sabemos que Quando o torcedor entra no começo O negócio entende a ser positivo De uma forma mais rápida Hoje eu fui para a situação Aventura apesar da chuva e tal E o próximo jogo do Guarani é É em pé E dá para fazer De lá Uma segunda casa Até pra cá Nessas cinco minutos Que vocês possam Aventura Dá sim Aproveitando Outra pergunta aí Já para convocar a torcida A torcida Brulhinha Para a Mogi Vem aqui perto Para comparecer no emoji E fazer a nossa casa também lá Nos apoiar como foi hoje Todo momento a torcida estava junto Jogou junto com a gente A gente sentia a vibração lá de cima A gente sentia que a torcida Estava junto com a gente E isso foi importante A equipe não se desequilibrou Dentro do jogo Desde a Mogi Tomou o roteiro da tranquilidade A torcida continuou apoiando Voltou para o segundo tempo apoiando E isso foi fundamental Para a nossa equipe Não se desestabilizar dentro do jogo E agora a gente espera que Na quinta-feira A gente espera não Tenho certeza que vai lotar A Mogi Mini E vai nos ajudar A buscar mais uma outra fã Estão chegando aqui Há algum tempo Estão chegando aqui Há algum tempo Estão chegando aqui Uma galha Estão chegando aqui Uma galha Estão chegando por exemplo Uma galha Estão chegando aqui Tem uma cara de multinha Mas ela está muito ainda Ela está muda ainda Você sabe que광 12 Lá pra quinta rodada Lá pra sexta Ele tava 2008 Estava muito sucedido O vídeo O Timmy antimemather Que o desperto Foi o que valeu Maldito Entrou bem Entrou E apoiando no seu melhor Outra qualidade Olha isso Valeu ? O pai do quadro fechou, entendeu? O pai do quadro fechou, entendeu? O pai do quadro fechou. É... Você jogou, comecei a bola de um terceiro zagueiro. É... Se você ainda não rodasse fora, jogou três equipes, jogaria que fazia tempo para o time colante, e se abandasse para o time colante, como hoje disse, deu. Assim, ó... Veio hoje no Brasil, tem jogadores que vão falar assim, ah, o volante está fazendo gol. Só que na realidade, o cara que for inteligente, ele é um falso-volante. Vão botar o Hernandes, jogando o São Paulo, um falso-volante, e o mundo tipo é um falso-volante, né? Só que muitas pessoas, tipo, bola-volante, vão falar, ah, tem que fazer gol, tem que fazer aquilo. Só que ali uma função, primeiramente, é ajudar as águas, ajudar as águas, forças laterais, enfim... É o trabalho de um volante. Primeiro porque é ajudar a equipe. Nós queremos um evento de conforto, não é? Tem que fazer só a função, né? Às vezes, o que faz um terceiro zagueiro, o que faz um terceiro zagueiro, o que não é um terceiro zagueiro, que não tem resultado. E hoje, no Brasil, eu acho que falamos um pouco disso ainda. É, porque hoje, o tipo, pensa muito em atacar, e não pensa em defender. O cara é um pouco de jogo, por lá em casa, vai e vem, vai e vem, né? Então, por quê? Porque ele não tem aquele equilíbrio. Então, tem esse volante, por segura, não é que eu estou falando que eu sou um cara, por nada disso, né? Só que na minha função, na minha missão, eu sei que o que faz o melhor, mas não pra mim. Isso é pra mim. Não, 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 não. Quando você diz assim, o volante poder, você quer dizer que o volante se apresenta pro jogo, que sai pra jogar, e, bem claro, o primeiro objetivo é ajudar as águas, mas, até por ter jogado fora do país, que eu tive essa experiência, o volante que sai pro jogo, é mais ou menos isso, é? Eu acho que, assim de tudo, o volante não pode ter medo de jogar. Vamos botar aqui em meia, ele tá preocupado. Porque quem é o refúgio dele? O íntimo. Então, se o volante não tiver medo, não tiver dúvida, poxa, então, em quem ele vai confiar? Em ninguém, né? Então, a gente tenta passar aquela confiança com os jogadores, né? Por que, o ponte pega ali, porque é uma personalidade imensa, né? Mas, eu acho que o principal de tudo, do meu ponto de vista, foi, é, o quê? É, se é possível, Porque se ele te voa, então, a situação que o Guarani não deveu passar, poxa, eu nunca ia esperar ter essa situação de contato. Porque eu vou dizer assim, é, eu acho que os parabéns que eu tenho que dar a eles, né? Porque eles, por quê? Porque foram o principal do jogo. E, lembra, se eu tiver muito confiança no jogo, como é que você vê, a dificuldade que eu tinha jogado um a mais, então, é uma, dificuldade tremenda que tem, tem seu ADV, jogava até com 5, 6, no meio, então. Bem, porque assim, vê como, como o time fica com menos um, o que que ele faz? Ele caixa casinha, então fica mais difícil a melhor, entendeu? Só que, lógico, tem que ter o quê? a inteligência, o de comparar com ela, não é desfazer da bola. Pô, então, em alguns momentos, de tentar avançar, de tentar fazer aquilo, isso, que não tava dando certo. Pô, quando botar uma bola no chão, aí é tudo novo, né? Porque entrou bem demais, eu acho que pra mim, é que valeu a pena, né? Quando botou no chão, começou a jogar, foi aí que, é, porque começou a evitar. então. Tchau. 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 Tchau.